Hey hey pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado e hoje vamos ter um vídeo 2 em 1, pois é, eu hoje não só vou fazer uma review, umas primeiras impressões de um aparelho, de um modelador que eu comprei na Amazon, muito baratinho by the way e também mostrar-vos como é que eu faço então as minhas ondas no cabelo, assim com ele bem curtinho e se vocês gostam obviamente deste tipo de vídeos, pessoal, já sabem, deixem o vosso grande gosto é super importante para mim ter o vosso feedback, subscrevam se ainda não fizeram no botãozinho vermelho aí embaixo é gratuito e assim vocês acompanham todas as novidades e já que estamos num momento de promoção eu vou aproveitar também para vos mostrar os fiozinhos que eu estou a utilizar hoje que eu me orgulho muito de dizer que são da minha coleção, portanto se vocês ainda não conhecem a minha coleção passem em shop.inasreloginha.com, tenho a certeza que vocês vão adorar e preparem-se porque brevemente vamos ter a nossa coleção de verão, portanto é só novidades a surgir, temos sempre coisas novas também praticamente todas as semanas a surgir ao novo restock, portanto é uma questão de vocês darem um olhinho e também acompanharem o nosso Instagram. E agora vocês perguntam e bem, Rochinha, mas tu já não tinhas um modelador? Porquê é que sentiste a necessidade de comprar um novo modelador? Pois bem, eu normalmente utilizo de 25mm que eu até já fiz um tutorial e vou deixar o link por aqui para quem quiser ver e aquilo que eu senti desde que cortei assim o cabelo mais curtinho e direitinho é que as ondas ficavam muito definidas e eu gosto daquela onda um bocadinho mais effortless que parece que vocês acordaram assim, que não fizeram nada ao cabelo eu gosto desse tipo de onda, gosto assim mais de jeitos, por assim dizer, do que propriamente de um caracol super definido por isso eu acabei por experimentar um modelador antigo que eu tinha em casa, 32mm quando tirei a fotografia a mostrar o resultado final desta nova transformação do cabelo quando fiz as madeixas e vocês adoraram, houve muita gente a perguntar se eu estava a utilizar um modelador diferente etc, 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 e pardais ao ninho, o que é que acabou por acontecer? Eu acabei por experimentar outro modelador de uma amiga minha que eu realmente adorei o resultado e o ondulado este meu modelador que eu utilizei nos 32mm, o que é que acontece? Ele já é muito velhinho e não resulta assim tão bem, ele já não aquece por isso é que eu decidi fazer este investimento e eu acho que vocês vão gostar porque se isto resultar pessoal, é uma maravilha ele custou apenas 16 pounds, o que é equivalente mais ou menos a 20 euros na Amazon UK este artigo apareceu-me como sugerido, eu andava à procura de um modelador da gama Babyliss, da Remington e este apareceu-me como sugerido e eu fiquei fascinada porque vi muito boas reviews e eu acho que ele é perfeito porquê? porque quando eu fizer a curvatura, vá, do cabelo, quando eu encaracular o cabelo o que é que acontece? Ele aqui fica com mais volume e só aqui nesta zona intermédia do cabelo não é bem na ponta porque eu gosto de deixar a ponta assim mais soltinha o que é que vai acontecer? É aí que vai ficar a definição que era exatamente o que eu queria portanto, vamos ver se resulta, eu estou entesiasmada e ansiosa para ver porque se isso acontecer é só espetacular um preço baixo, um modelador que tem muito boas reviews na Amazon e que realmente faz o trabalho que eu quero que ele faça a única coisa chata que eu aviso desde já é que eu tive que comprar um adaptador porque vinha com ficha de UK portanto, é super fácil, vocês vão a uma loja de conveniência e compram por 3, 4 euros, foi o quanto custou esta e portanto, eu vou agora ligar e mostrar-vos também o que é que vem dentro da caixa porque penso que será interessante para também vocês saberem um bocadinho o que é que vocês podem contar quando abrirem a vossa encomenda vou então colocar o modelador a aquecer portanto, já está no on, vou colocá-lo aqui de lado e mostrar-vos então a caixinha ele vem assim, nesta caixa que diz Beauty Hair Curling Iron e é da marca... não consigo descodificar muito bem aqui o nome porque acho que é Atmoco, se não estou a erro e ela vem assim, a caixinha é muito bonitinha eu nem estava à espera que viesse assim tão bonitinho, não é? porque o produto é tão barato que normalmente não vem com um packaging muito bonito mas neste caso, eu fiquei impressionada e aqui dentro vem o quê? vem o manual de instruções do modelador e também uma luva super querida para vocês não queimarem a mão se vocês não estão habituados a utilizar este tipo de modelador e eu achei muito fofinha assim com a pontinha cor de rosa e para além disso, uma moldinha para vos ajudar a fazer o cabelo se vocês gostarem de seccionar eu no meu caso vou seccionar e vai dar bem jeito esta moldinha que eu não tenho aqui outra e a única coisa que eu não vou utilizar é a luva porquê? porque o meu cabelo normalmente ele já é muito elétrico eu ainda por cima lavei-o hoje portanto, já está lavado fresco e para além disso, com luva o que acontece é que vai chamar mais a eletricidade estática do meu cabelo e ele já é elétrico por si só portanto, não precisamos, obviamente, de mais uma coisa para estimular isso e já agora vou mostrar-vos também os produtos que eu utilizo o que é que eu gosto de colocar no cabelo antes de fazer as ondas eu normalmente aplico sempre um óleo nas pontinhas antes do secar eu gosto de colocar o óleo com o cabelo umetecido porque sinto que ele assim não fica oleoso e para além disso, no caso das ondas o que eu gosto é de utilizar este produto da Terrazeme que eu recebi, vocês sabem eu estou sempre a receber produtos graças ao meu trabalho e o que acontece é que eu vou experimentando e este realmente bateu no meu coração e eu adorei que é o Thickening Balm e basicamente o que ele faz é dar mais volume e mais consistência ao cabelo a textura fica melhor para fazer ondas e acho que pode ser uma excelente alternativa para quem normalmente não as consegue fazer muito facilmente ou o cabelo descai rapidamente pode ser um bom aliado para isso portanto, já temos cabelo dividido já apliquei o produto também que foi quando eu o secei em casa e agora vamos então começar a fazer as nossas ondinhas eu vou começar aqui por este lado e vou começar por trás para ser mais fácil e vamos então experimentar eu gosto sempre de deixar a pontinha do cabelo assim porque acho que fica mais natural às vezes vou dando assim uns jeitinhos e tchaná eu já estou tão habituada a utilizar ferramentas de calor que eu consigo logo detectar se é aquilo que eu gosto ou não e como vocês podem ver ele dá um pouco mais de volume exatamente porque aqui ele é maior eu normalmente até vou pegando assim em diferentes secções e vou aos poucos e poucos modelando eu gosto sempre de dividir em dois porque eu tenho até algum cabelo uma coisa que ele não tem é o regular a temperatura mas aquilo que eu também tenho de 25mm que até é da Miles também não tem e eu nunca senti a necessidade honestamente de ter esse regulador de temperatura ele aquece tão bem e tão rapidamente que vocês nem precisam de estar muito tempo com o cabelo enrolado no modelador como vocês podem ver eu estou aqui nem há 5 minutos e já tenho praticamente um lado do meu cabelo completamente modelado e sério, as ondas é mesmo como eu gosto e como eu por acaso até tinha mostrado na imagem portanto vai ser giro ver o efeito final uma coisa que provavelmente algumas pessoas vão reparar é que o meu cabelo aqui em baixo está liso e esse é o objetivo eu não quero que o volume esteja aqui em baixo mas sim em cima para dar aquele efeito de caracóis ou de ondas mais naturais e aquilo que eu fiz foi só deixar o cabelo sentar um bocadinho e passo já laca para garantir que esta secção já está a meu gosto para quem normalmente não está muito habituado a utilizar este tipo de modelador eu aconselho sempre que vocês utilizem o modelador assim como eu estou a utilizar ou seja, vocês pegam uma mecha e utilizam o modelador de baixo para cima assim e para dar aquele efeito de onda mais natural deixem sempre a pontinha de fora não façam as ondas até ao fim e continuem só a modelar diria a parte superficial e aquelas camadas que vocês conseguem automaticamente pegar sem enrolar muito por baixo porque esse é acho que é o grande truque para dar volume exatamente no sítio onde vocês querem claramente eu fiquei rendida não sei quanto a vocês pessoal digam-me aí nos comentários abaixo o que é que vocês acharam deste modelador eu estou mais do que impressionada e acho que é sem dúvida um achado já o desliguei porque nem vale a pena mantê-lo ligado porque o cabelo ficou tão onduladinho que provavelmente nem vou precisar de fazer nenhum ajuste nas ondas mas eu adorei faz exatamente o efeito que eu pretendo no meu cabelo assim mais curtinho e tenho a certeza que vocês também vão gostar muito de experimentar principalmente para quem tem dificuldade em fazer as ondas é uma coisa muito simples de utilizar e que acaba por ser muito prático também no dia a dia como vocês viram em apenas 15 minutos eu fiz o cabelo o que acaba por ser bastante vantajoso uma coisa que eu gosto sempre de fazer com novos modeladores é ver como é que o cabelo fica de um dia para o outro se o cabelo pode ser reaproveitado se as ondas ainda estão bonitas se só precisamos dar um jeitinho básico ou se é realmente preciso fazer muitas ondas novamente portanto eu vou fazer um quick check e colocá-lo aqui para vocês também conseguirem perceber como é que o cabelo fica de um dia para o outro dia seguinte o cabelo está assim deste lado está bem mais onde lado do que este porque eu durmo para este lado portanto é natural que os caracóis se aguentem menos mas eu até estou bastante satisfeita é algo que eu consigo realmente trabalhar facilmente com ele mesmo um bocadinho de xampão seco porque eu ainda não o peitei ainda não fiz nada ao cabelo portanto eu vou colocar um bocadinho de xampão seco pego em duas ou três mechas aqui mais na zona da frente e consigo facilmente reavivar o glam do nosso cabelo portanto sem dúvida que é um big big sim é normalmente como o meu cabelo fica com os meus modeladores não vejo uma grande diferença não acho que o cabelo fique ou mais ou menos do que eu normalmente costumo ficar portanto é perfeito porque assim só tem que dar um jeitinho e fazer estes pequenos ajustes quando não lavo o cabelo e consigo reaproveitar o styling overall eu estou bastante satisfeita estou mesmo surpreendida diria eu li as reviews no Amazon mas nunca pensei que fosse tão bom que fosse resultar tão bem e eu posso vos dizer que facilmente compara este modelador ao meu modelador que custou 60 a 70 euros porque ele realmente aquece muito rápido faz exatamente o efeito que eu pretendo no meu cabelo e para além disso tem um preço super acessível que para mim dá a 10 a 0 a qualquer um dos outros por isso eu espero que vocês tenham gostado desta review espero que tenham gostado também de ver o efeito final do cabelo já agora aproveito para partilhar com vocês a laca também porque eu sei que vocês gostam de saber os produtos que eu utilizo estou a utilizar a Professional Sun Silk Laca cabelos normais e é uma laca que é forte portanto acaba por manter o style do cabelo mas sem ele ficar com aquele aspecto riginho que normalmente não é muito simpático portanto eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo que tenha sido útil eu vou deixar o link do modelador obviamente aqui em baixo caso vocês queiram adquirir no Amazon eu acho que vale muito a pena sinceramente e se vocês andam à casa de um bom modelador este é sem dúvida um bebê um bom e barato e por hoje é tudo pessoal mais uma vez espero que vocês tenham gostado deste vídeo tenham um dia super iluminado e é claro vemos-nos no próximo tchau 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 tchau